A Grécia vive dias de incerteza e para António Costa a culpa não morre solteira. Nesta entrevista ao Jornal da Ação Socialista, o líder do PS defende que o referendo deve ser respeitado, mas seja qual for o resultado, a integridade da zona euro deve estar assegurada. Costa volta ainda a criticar a falta de empenho do governo português na procura de uma solução para Atenas e defende que é urgente substituir o confronto por uma negociação construtiva. Para Jerónimo de Sousa, o que faz falta é a Europa deixar de fazer pressão sobre a Grécia. A União Europeia e o Erkeng nunca estiveram interessados em solucionar os problemas graves do povo e da economia, mas sim de impor políticas de maior e brutal exploração e uma nova sangria do recurso daquele país. A linha de pensamento de Catarina Martins não é muito diferente. Portanto, se não há acordo, deve-se à irresponsabilidade da Europa. O que está hoje em causa não é um acordo sobre onde é que a Grécia vai ter ou não dinheiro para pagar as suas dívidas. O que está hoje em causa é tão e somente se há lugar para a democracia na Europa ou se a Europa é o lugar da ditadura da finança. Uma coisa é certa, a Europa está em suspenso para saber o que vai acontecer à Grécia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.